Olá, estou aqui hoje realizando a apresentação do meu tema de TCC, seleção de currículos utilizando técnicas de recuperação da informação. Me chamo William Miguel Frigotto, sou a apresentação do professor Jones Ganat. O objetivo e a justificativa de desenvolver esse TCC nesta área foi o crescimento dos dados armazenados no computador do usuário. Estudos crescentes mostram que a grande quantidade de documentos só vem aumentando. A cada momento são criados novos documentos, sejam eles currículos digitais, como é o nosso foco, artigos acadêmicos, entre outros. E que apenas pelo nome do documento, muitos conteúdos importantes e relevantes para o usuário são perdidos. Muitas vezes o nome não representa muito bem todo o conteúdo do documento. Então, visando isso, foi então desenvolvido um protótipo capaz de indexar e buscar arquivos a partir do seu conteúdo, utilizando o Apache do SEM. Recuperação da informação. Como é consistido o processo? Como consiste o processo? Precisamos de uma entrada de documentos que estão no computador do usuário, sejam eles arquivos PDF, DOC, enfim, documentos de texto. Esses documentos passam por um processo de indexação, extração do conteúdo dentro deles, retornando o texto. A partir do texto, eles são padronizados todos os termos do documento, para que não hajam problemas com acentuação plural, singular, entre outros. E a partir desses termos padronizados, são gerados os índices e armazenados no computador do usuário. Passamos então para a outra parte, que é a parte das necessidades do usuário. O usuário também vai nos informar as suas necessidades através de texto. Então, ele vai passar pelo mesmo processo de padronização, pelos mesmos motivos. Então, realizamos a consulta. A consulta nada mais é do que comparar os termos que o usuário informou com os índices que armazenamos nos documentos que temos na nossa base. A partir dessa consulta, são retornados os documentos com maior semelhança para o usuário, por ordem de igualdade. Ou seja, quanto mais termos consultados pelo usuário estiver no documento, melhor colocado ele fica na pesquisa. Indexação de documentos. Como que consiste? Indexação mais tradicional. A indexação de índice invertido. Podemos ver aqui como funciona a padronização. Temos ali três documentos, cada um com seu ID, sua identificação. 1, 2 e 3. Conteúdo. E temos abaixo a tabela com os termos padronizados e com seu respectivo documento. Por exemplo, temos no documento 1 o termo cachorros. Na tabela, o termo não é mais cachorros, e sim cachorro. Ele foi padronizado. E na lista de documentos, ou seja, onde ele está, está no documento 1. Então, apenas o documento 1 possui a palavra cachorro. Por exemplo, o termo gatos, que está presente no documento 1, 2 e 3. Ele está ali. Gato foi padronizado de gatos, passou a ser gato. E a lista de documentos que contém ele seriam o 1, o 2 e o 3. Então, em uma busca, buscaríamos pelo termo gato. E aí sim retornaria os documentos que contém, que seria o documento 1, o documento 2 e o documento 3. Vamos falar agora sobre o Apache Lucene. O Apache Lucene é uma biblioteca livre, mantida pela Apache. E que vem sendo atualizada, recebendo atualizações constantes. Como que a biblioteca funciona? Então, ela precisa receber um conteúdo. Esse conteúdo, o Lucene não trabalha com arquivo, doc, txt, pdf. Esse tipo de conteúdo não recebe. Ele precisa ter apenas texto puro. Então, o conteúdo, precisamos primeiro extrair esse conteúdo. No nosso caso, utilizamos o Apache Tica para isso. Mas pode ser utilizado outros, como o Apache PDF Box, enfim. Então, a partir do conteúdo, temos a aquisição do conteúdo, a construção de documentos. Que são como eles são tratados dentro do Lucene. Como esses termos são tratados dentro do Lucene. Esses documentos são analisados para realizar aquele processo. de não há problemas com pontuação, acentuação, plural, singular. A partir desta análise, são criados os índices com esses termos padronizados e armazenados em documentos no computador do usuário. Esses documentos seriam os índices, no caso. Aí, partimos para o outro lado, a entrada da consulta, aonde o usuário interage. O usuário vai informar os termos que ele precisa em texto, como texto normal. Esse texto vai ser padronizado da mesma forma que os outros índices foram analisados. Vai ser realizado a consulta, a comparação entre os termos informados pelo usuário e os termos armazenados a partir da extração do documento e a criação do Lucene. E retornado, então, o melhor documento para o usuário. Ou os melhores documentos para o usuário. O Apache Tica. O Apache Tica, então, nós o utilizamos para extrair o texto. Ele também é uma biblioteca livre, também mantida pelo Apache. Como que funciona? Demos a entrada do documento. Este pode ser doc, pode ser docx, pode ser pdf, pode ser txt, enfim, diversos tipos. Entrou o documento, ele detecta o tipo, verifica se pode fazer a extração, seleciona o tipo de extração para o documento, realiza a extração do texto. Retorna para nós texto extraído, texto puro, dentro de uma variável, digamos. A partir daí, definimos, então, um modelo de currículo. Esse modelo de currículo foi definido por quê? Para que os termos, padrões do currículo, não influenciassem nas pesquisas. Por exemplo, a palavra nome, que está presente em todos os currículos, sempre vai ter na nossa base. Então, ela não nos atrapalha, digamos, não influencia nos resultados. Por isso, a padronização das informações. Para o desenvolvimento do protótipo, foi, então, utilizada a linguagem de programação Java, utilizado o framework Angular JTS para JavaScript, foi utilizado o Bootstripe para fazer a parte de estética, a biblioteca de extração Apache Tica e a biblioteca de indexação Apache Lucene. O fluxo do funcionamento do nosso protótipo é o upload de arquivos para indexação, a base de currículos, a análise do documento, a restração do conteúdo, pelo Tica, pré-processamento dos dados, pelo Apache Lucene, configuração dos índices, travação dos índices no disco. A partir daí, os índices são carregados, é implementado os métodos de busca, constrói-se uma busca com os dados informados pelo usuário, a busca classifica e compara os índices e os termos do usuário, e retorna quais seriam os melhores currículos para o usuário, com base na quantidade de semelhança que existe. O protótipo, como que funciona. Temos aqui, então, o nosso protótipo. Temos a tela Upload, onde seriam para enviar arquivos para serem analisados. Toda a minha base já está carregada, então vamos para o buscador. O buscador é onde eu informo os termos que eu preciso. Aqui, vamos lá. Preciso de um estagiário Para período integral Para secretária Vamos dar um pesquisar Ele vai nos retornar todos os currículos que tem essa informação Não havia clicado Então, temos aqui todos os currículos E ele nos destaca, para facilitar a nossa identificação, aonde esses termos estão presentes no currículo Pode ver secretária, linha amarela Jornada integral E nível hierárquico estagiário Esse meu currículo que eu estou mostrando para vocês Ele está com dados fictícios Então, por isso que ele está, assim, meio atrapalhado É porque eu não posso divulgar dados reais aqui A parte essencial do código Só para vocês terem uma ideia do funcionamento Funciona assim Eu vou ter aqui A entrada de um documento E extraído o seu conteúdo pelo Tica Pela parte Tica Então, eu tenho aqui uma string Que recebe o conteúdo do currículo A partir daí, eu chamo a classe Indexa Currículo Essa é responsável Por carregar Fazer toda a criação dos índices Dos documentos E armazenar eles Para posteriormente consulta A partir daí, a classe buscador O funcionamento dela é mais simples Ela vai pegar o conteúdo do currículo Vai fazer a mesma extração Desculpa O conteúdo da consulta do usuário Vai fazer a mesma extração Comparar com os índices que eu tenho aqui E retornar para a nossa classe WS Que é a classe responsável por comunicar com a tela Os currículos Para ele tratar A organização Tratar A seleção lá Minha amarelinha Dos que são melhor colocados E seria isso Basicamente Voltando aqui para a nossa apresentação Agradeço a todos Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Estou à disposição Forte abraço Tchau Tchau